Nilda Rodrigues já está aqui com a gente, seja muito bem-vinda! Obrigada, Rogério! Vamos aqui ao nosso protocolo inicial, que é o álcool em gel, que já virou aqui nosso parceiro, né? Isso mesmo! Nós tomando todos os cuidados, todas as medidas aqui preventivas, né? Claro, como pede o momento! Então, hoje nós vamos trazer pintura em tecido! Isso, a gente vai fazer uma orquídea! Ah, orquídea é uma flor tão linda, hein? Muito linda, muito linda! Eu sempre procuro ter em casa, eu acho uma flor bonita mesmo! É maravilhosa! E essa pintura, ela está uma pintura tão realista, parece até uma foto! Então! Nossa, mas é difícil de fazer, né? Não, é muito simples! Assim que a gente gosta, todo mundo vai conseguir fazer! Isso mesmo, vai sim! Então, bora começar! Você vai fazer uma capa de almofada! Isso, uma capa de almofada! Como é que você começa, então? Olha só, a primeira coisa é sempre tirar o risco! A gente vai pegar o risco no papel manteiga, pegar o nosso carbono, colocar... Esse é um carbono especial, não? É um carbono para tecido! Para tecido? Isso, para tecido! Que ele é vermelho, assim, né? Isso, tem vermelho, tem azul, tem preto, né? Você escolhe o que você gosta, e aí você vai colocar o carbono, posicionar o desenho, tirar o desenho, para iniciar a pintura, tá? Esse risco vai estar disponível? Já está! No nosso site, você vai poder acessar no portaladoze.com.br, faça você mesmo! Isso! Aí, o que eu fiz? Eu já fiz um passinho adiantado por causa do nosso tempo, né? Então, eu fiz o fundo preto, só colocar o preto... Ah, mas não é qualquer tinta que a gente utiliza, né? Isso é a Acrylex! Tinta para tecido, gente, da Acrylex! Excelente tinta, variedade de cores, elas são missíveis entre si, então você consegue aí compor a cor que você quiser, o tom que você desejar. E esse pote grande aqui é bom, hein? Ah, é excelente! É do jeito que a gente gosta, principalmente cores que a gente usa bastante. Isso, é excelente! Então, vamos lá? Vamos lá! Aqui, ó, eu já estou iniciando aqui com o rosa bebê, tá? Certo! A gente vai apenas fazer um fundo mesmo... Você colocou numa placa... Pus numa plaquinha por baixo de MDF... Certo! Né? E aí... Passou a cola permanente? Passei a cola permanente e vesti a minha capinha de almofada. Para ficar bem firme aí, né? É isso aí! Então, começamos... Que cor é essa aqui? É a rosa bebê! Rosa bebê! Isso, rosa bebê! Então, começamos com a rosa bebê, cobrindo o fundo da orquídea! Isso aí! É isso mesmo! Perfeito! Como aqui você está utilizando uma capa branca, você não precisou preparar o fundo, né? Não, não... Uma base, vamos dizer assim? Não, não precisa! As tintas, elas têm uma cobertura maravilhosa! Então, eu só passei o preto mesmo e comecei o desenho! Tá! Tá? Boa! É sem segredo! Qual é o pincel que você usa, Nilson? Esse aqui é um pincelzinho lixado! Tá! Tá? Qualquer pincelzinho lixado! Segura aí para a gente mostrar lá, ó! É um pincel lixado, tá? Pincelzinho lixado! Tá! De certa! De cerdinhas duras e manda ver a tinta! Tá! Aqui na sequência, eu estou pegando a tinta Kaki! Certo! Tá? Eu vou fazer um leve sombreado! Tá! Olha aí, gente! Começando a semana com pintura e tecido aqui no Faça Você Mesmo! Participe com a gente, deixando seu comentário no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, diga o que você está achando! Olha lá, você agora já colocou, então, essa outra cor! A cor pink! Antes foi o Kaki, agora é o pink! Agora eu entrei com um pouquinho de pink! Quer ver, você consegue fazer um pouquinho mais centralizado? Só para a gente aproveitar a imagem de cima, pode trazer mais um pouquinho, Nilda? Pode! Mais para cima! Se não ficar muito afastado para você! Aí, perfeito! Ótimo! Aí eu venho só mesclando mesmo as cores, tá? Eu não preciso lavar, eu só limpo no meu paninho! Pincel seco? Sim, pincel sequinho! Venho aqui com a tinta branco, fazendo a luz da minha pétala! Certo! Porque é super importante, quando a gente vai fazer pintura em tecido, trabalhar a luz e a sombra, né? Sim! É tudo no desenho, né? É isso que vai trazer esse realismo, essa pintura perfeita! Fica legal! Fica ótimo! Isso mesmo! E aí a gente vai trabalhando ali a luz, tranquilamente, ó! Pinceladas grandes, porque a flor é grande, né? Então pode deixar a mão bem leve, vamos trabalhando as pinceladas... E é uma terapia fazer pintura em tecido! Ai, é ótimo! É gostoso, né? É muito bom, é excelente! E a oportunidade de você transformar, né? Que nem aqui, era uma almofada branca! É, uma almofada branca! Você transformou! Sem graça! É! Então você pode fazer de uma maneira bem legal e compor aí! Às vezes você já até tem aí a almofada em casa... É verdade! Dá uma olhadinha pra ela, vê que ela tá tristinha, só branca, vamos fazer uma pintura! Faz essa pintura aí na almofada que você tem em casa! É, mas fica linda! Pode fazer todas as flores, né? Exatamente, olha! Fica maravilhoso! Faz um jardim! Faz um jardim na sua sala, pintado! Aqui, eu acentuei com um pouquinho da tinta púrpura! Tá! Tá bom? Então, já vou pra próxima pétala, tá? Certo! Pra me ajudar, vou pegar o pincel Pituá e vou passar o rosa bebê na base toda da folha! Pituá, ele é um pouco maior, né? Isso, é um pincel maior, um pincel pré-esfumado... Aí você consegue ganhar tempo, né? Sim! Hoje, Nilda Rodrigues aqui no nosso passo a passo ensinando pintura em tecido! Olha, você é rápida, hein? Nossa! É que a gente tem pouquinho tempo, a gente tem que passar o máximo de dicas que a gente conseguir, né? É isso aí, é isso aí! Então, a gente vai trabalhando! Aqui, eu fiz a mesma coisa, Rogério! Peguei, passei o rosa chá na base, o rosa bebê na base e vim com a tinta sépia. Sépia não, caque! Caque! Fazendo aqui o meu esfumado, tá bom? Vou entrar novamente com o pincel do lado contrário. A gente precisa observar, então, os lados das partes aí, né? Isso, é bacana! Onde tem a luz, onde tem a sombra. É, bacana! Sempre trabalhando opostos, né? Isso, isso mesmo! A gente vem aqui, dando uma ajeitadinha, jogando essa tinta, assim, pro ladinho. É bem fácil, a cobertura que a tinta me proporciona não me dá muito trabalho. Você vê que eu faço rapidinho e fica ótimo. Já adere bem. Já cobre perfeitamente. Muitas pessoas perguntam se precisa diluir a tinta. Não, somente se a tinta estiver dura. Se você, às vezes, está muito calor e o potinho fica aberto durante muito tempo, acaba ressecando um pouco. A dica, ó, vocês percebam o que a Nilda fez aqui. Ela colocou a tinta num godê e fechou os tubinhos. Isso é super importante pra não ressecar e você não ter perda de produto, né? E aí, se essa tinta ressecar, Rogério, eu tenho o Aquarela Silk Diluente, que eu posso diluir aqui no meu godêzinho. É esse aqui que eu tô dizendo? Esse mesmo. Olha aqui, ó. Olha lá. O diluente pra tinta, pra tecido. É muito importante... Boa tinta. É muito importante que depois que diluiu a tinta no godêzinho, não coloque de volta a tinta no pote. Porque pode estragar a tinta. Então, pega pouca tinta, dilui e descarta o que não for usar. Certo. Certo? Perfeito. E aí, você tem uma qualidade ótima. Sua tinta vai durar muito tempo. Ah, isso é fundamental, gente. É super importante a gente se preocupar com isso. Isso. Porque é o que vai determinar a qualidade da nossa pintura, né? É verdade. E agora, Nilda? Agora eu tô colocando a luz dessa pétala maior. Tá vendo? Certo. Olha lá. Entrou com a luz. Vem. E aí é o oposto. Perceba o oposto onde estava a sombra. Olha aí. E a gente vem com pinceladas grandes. É bem fácil, bem simples. Tá vendo? Certo. Tranquilo, né? Muito tranquilo. Quando você trabalha com material bom... Verdade. A nossa vida fica muito mais fácil, né? Isso é verdade. Então, eu uso e super recomendo. Acrilex, né? Tinta tem que ser acrilex. Com certeza. E a gente vem colocando a luz... Olha lá. ...na nossa pétala. Sempre seguindo o movimento da folha, tá? Não coloca aquela luz reta. Segue o movimento arqueadinho da folha. É muito importante. Olha lá. O movimento no pincel, né? O movimento no pincel. Perfeito. Linda essa orquídea, hein? Uma orquídea bem grande, assim, ó. É, pra chamar atenção, né? Bem bonita. E eu, quando for em casa, vão perguntar onde comprou, né? É verdade. Aí você fala, não comprei, eu mesmo fiz. Eu que fiz, eu que fiz. E aí, você pode fazer peças assim pra vender também, por que não? Sim, claro. Com certeza. Customização, né? Isso mesmo. Camisetas, várias outras peças você pode fazer. Porque é a mesma técnica. É a mesma técnica. Isso que é legal. É a mesma técnica do tecido. Perfeito. Olha lá. Já. E aí, a gente vem trazendo, né? A luz. E destacando aí a sombra. E o bom que já vai dando todos os detalhes dessa pétala, não? É verdade. Olha que lindo isso, gente. Que trabalho, hein? Que pintura maravilhosa. Perfeição, hein? Fica muito bom. Em casa, com um pouquinho mais de tempo, né? As meninas podem ir fazendo mais devagar, né? Que aí, não precisa ocorrer. Com calma, né? Isso. Tem o dia todo pra fazer a pintura. Aqui, eu já estou colocando um pouquinho de púrpura em cima do rosa. Tá. Só pra abrir um pouco mais esse tom. Depois que você finaliza tudo, quanto tempo você aguarda? Qual que é o processo, hein? É uma peça que seca muito rápido, né? A tinta, ela seca muito rápido. Então, meia hora depois que você fez, a peça já está totalmente seca. É mesmo? E aí, eu tenho que aguardar quanto tempo? 72 horas pra lavar. Tá. 72 horas. E pode lavar, viu, gente? Pode, pode lavar. Não vai sair. Claro, com todo cuidado, né? Porque é uma peça artesanal. Mas pode lavar. Pode, pode lavar. Não tem problema nenhum. 72 horas. 72 horas. Perfeito. Olha aí, gente. Que capricho, hein? E aí, fala a verdade, minha amiga e meu amigo que estão me acompanhando nesse momento, com a Nilda Rodrigues aqui, fazendo essa pintura maravilhosa, maravilhosa. Fica muito legal. Olha só, que capricho, hein? E pra gente finalizar? A parte de dentro. Eu já dei uma adiantadinha, né? Certo. Então, venho novamente com o pincel pituar, vou preencher essa parte. Tá. É da mesma forma? Da mesma forma. Certo. Tá? A folha também é da mesma forma? A folha também. Na folha, você vai preencher com o erva doce. Certo. Vir colocando a sombra com um pouquinho de verde pinheiro, aprofundar com verde pântano e colocar um pouquinho de luz com branco. Certo. Da mesma forma que eu fiz aqui. Perfeito. Certo? Perfeito. Certinho. E aí, ó, fiz a minha base. Uhum. Vou sombrear aqui com um pouquinho de pink novamente. Tá. Certo. Venho sombreando. Posso vir aqui embaixo já, ó. Tá. Ó lá. Hum, que coisa bonita. Já vem dando forma, né? Pra boquinha dela. Olha, muita gente perguntando, estão me informando aqui, de onde encontrar o risco, o molde aí dessa orquídea. Tá aparecendo aí na tela, no portal A12, lá no nosso site, tá, gente? A12.com barra faça você mesmo. Inclusive, lá você pode rever os programas, os vídeos, as dicas, estão tudo lá, viu? Pra você que quer assistir nosso programa depois, rever essa pintura, tá tudo disponível lá no nosso site, viu? E aí, ó, acesse a lista de materiais também, né? Isso aí. E aí, eu venho da mesma maneira, aprofundando a cor, aqui eu tô já usando a cor púrpura, tá? A escolha de cores é fundamental, não? É, é muito... Importante. É muito importante. Que lindo, hein? Olha, impressionante. Como fica perfeito, não, gente? Parabéns pelo seu trabalho, né, Otá? Você é maravilhosa, viu? Obrigada. Eu queria ficar aqui o dia todo vendo você pintar, porque é relaxante, é uma aula, uma verdadeira aula, mas o nosso tempo já acabou e você está de parabéns, viu? Eu posso só dar mais uma dica? Rapidinho com o nosso tempo, vamos lá. O pessoal me pergunta muito como é que eu coloco o glitter nas minhas peças. Ah, legal. E se esse glitter sai, né? É muito legal. A Acrilex tem uma variedade de tintas... Que já vem com glitter. Que já vem com glitter, é uma colinha com glitter. Então, aqui eu tô usando a cristal. Eu vou só demonstrar aqui rapidinho pra vocês verem. Na pétala seca, tá certo? Porque ela tem... Pode passar. Isso. Ela tem um aspecto leitoso, mas depois quando seca, tá transparente. Isso, pincelzinho limpo, não pega e vem direto. Dá uma esmagadinha no godê. Certo. E aí, você vem pincelando na sua peça. Não vai sair lavando. Tá dando pra ver o brilho aí? Dá, tá pra ver sim. Sua peça vai ficar linda. Afinal de contas, a gente adora um brilho, não é, Nilson? Claro, com certeza. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Nós já passamos seus contatos. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, vai te acompanhar, tá bom? Tá ótimo. Obrigado mesmo.